A polícia te vaza, vaza, caralho! Aonde, aonde, aonde? Sai vazando, te vai, vai! Olha lá, olha lá atrás, olha lá! Cadê, cadê? Nossa, velho! Olha lá, olha lá atrás, no fundo! Nossa, caralho! Vai acabar a gasolina, cara! Vai acabar a gasolina! Ai, caralho! Eu vou ter que subir pra um barro aí, velho! Vamos pro barro, velho! Aí, ali, 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 na frente é posto, ali, na frente é posto! Olha, se não, vamos subir pro barro aqui e vamos sumir, velho! Aqui é piloto de fuga, cara! Calma aí, pô, sem gasolina, não tem como dar fuga de boa, não! Vou ficar daqui de cima vendo! Caralho, nem comecei ainda! Tem um policial aqui, velho! Esse pessoal tá rápido, hein! Oh, tem algum problema aí, policial? Tranquilo aí, policial? Alô? Alguém? Alô? Fala aí, rapaz! Tá aí! Caralho! Iá! Que porra é essa, velho? Assim que funciona, cara! Os caras me veem já correndo! Como é que é doido aqui, né? Eles não passaram aqui, não, porra! Passou, porra! Caralho, então, você tem que sentar o pé mesmo, velho! Ele entrou pro seu, então, ele entrou pro seu, então! Caralho, cachorro! Cachorro! Cachorro já era! Sobe ali, doido! Calma, velho! Eu perdi a entrada! Sonhar Mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar Um limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei É minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz Acho que ele é o da frente É o da frente É o da frente mais e trás, porra Iiiiiiii Qual que é ele? A brisa de olhar pra água Ih, agora fodeu, Stroldo, porra Eu vou ver vocês aí na contramão, então Caralho, Stroldo, vaza, tio! Esse tem que ser bom, cara Esse tem que ser bom Oi, caralho, fodeu! A bola tá correndo muito, não É que eu tô na garupa Eu sou gordo, velho Muita porra! Calma, fi, aqui é motorista Calma Aqui é piloto Não pega não, fio Eles vão vir, mas não vão pegar Vai atrás dele, vai atrás dele E aí, tio, vocês vão ficar aí? A polícia tá ali ainda, cara Cara, essa moto aqui tá muito lerda Você tá comendo o que, caralho? O bicho tá vindo rápido ali, velho Eita porra! Caralho E agora que eu vi eles, Stroldo, caralho Olha que eu falo, é que são rápido Cai boiando Sobe essa porra aí, vai, vamos Doido Os caras tão louco Você tá gravando isso? Eu tô Só não sei se tá saindo minha voz, cara Não sei se tá saindo minha voz, mas tô indo Vai, caralho Olha lá Stroldo, deu ruim, deu ruim Deu ruim, caralho, rapaz Eu não quero ser preso, eu não quero Qualquer coisa, eu sou Eu sou Você me sequestrou, hein Beleza, rapaz Sai dessa, filho Eu não vou ser preso, não Sem as mãos Agora duas, hein Agora duas, hein Ah, caralho É só porra, não anda, tio Caralho Entra aí, entra aí, tio Nossa, caralho Nossa, foi bonita Caralho Ah, caralho, Stroldo, ela tá vindo igual um jato, tio Não, tá ligado, filho, nossa Aí, vai, isso aí Fica burra Ótimo Dá pra isso, seus lixos Vai, Stroldo, vai, Stroldo, vai, Stroldo Ah, eu tô indo, viado Viado, entra aqui, entra aqui Você é de foia Tem que fazer esse carro dele quebrar Stroldo, vira aqui, vira aqui, vira aqui Vira aqui aonde, filho? A esquerda e a direita, caralho Sei lá, foda-se Ah, cara, entra aí, entra na favela, cara, entra na favela Vai, vai, corre Não bate não É, foda-se Vira aqui, direita Nossa, caralho Direita, vai, vai, esquerda, 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 linha do trem Olha a polícia ali na frente, porra De moto ali, caralho Mano, eles tão vendo a gente aqui, tio Eu sei disso, agora como é que a gente vai? Já sei, foi Vai, 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 eles tão virando Ai, caralho Vai, 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 vai Não, caralho Eita, porra, tio Ah, véi, como que esses caras acham nós, cara? Olha lá, olha o cara lá, tio Eu sei disso, eu vou ter que passar por aqui Ah, cara, ele tá vindo atrás Pô, sabe aquela rancão de terra ali que eu falei? Virei direito, eita Ah, tô ligado, tô vendo, tô vendo Vai, sobe ali, sobe ali, sobe ali Vai dar merda Eita, porra, ele tá vindo atrás Caralho, véi, que porra é essa? É um ninja? Caralho É disco fator, não, é o rocão Bateram? Não Levanta essas mãos aí, caralho Quero deixar bem claro que eu tô me entregando A gente vai ficar uns 40 mil presos Não, mano, não vai ser preso, eu me nego a ir preso Entre algum estacionamento, sei lá, Stronda Tô botando o pé em tu, moleque Vai tomar no seu cu, pulinho Nossa, aí já era Vai, 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 vai Vai, vai Para aí, para aí, para aí Para aí